Olá, boa noite pra você. O estado passou dos 34 mil mortos por covid e autoridades no Rio dizem que os indicadores mostram o crescimento da doença no estado. Vamos falar ao vivo com a Beth Luquezzi que tem os detalhes. Oi Beth, boa noite pra você. Tristes números, né?